Mais um ano se finalizando, um ano de 2022, um ano de muito avanço, de muitas lutas também, e quero aqui nesse exato momento, ao meu povo jacobinense, de coração, desejar a todos os familiares um feliz Natal, de muita festa, de muita paz, um próspero ano novo, com muita saúde para todo o povo brasileiro, que Deus dê sabedoria a nós, parlamentares, e saúde para acuadrar a nossa nação. É esses os votos do nosso mandato. Um grande abraço do meu coração a todos vocês.